Vamos começar, então, pelo começo, né, gente? Amiduim já comprei torrado e sem pele, porém eu deixei mais 5 minutinhos pra torrar. Esse aqui tá pesado, torrado, mas eu fiz mais um pouquinho a parte pra gente poder usar na decoração, tá bom? Agora eu simplesmente vou bater, depois de frio, bater no liquidificador. Então, meus amores, tô fazendo metade da receita, então vou mostrar pra vocês tudo aqui na metade, mas na descrição eu vou deixar a receita inteira, tá bom? Então, aqui eu tenho amiduim, 250 gramas, aqui eu tenho meio coco médio ralado, aquele ralador fininho, tá? Um ovo, uma xícara de açúcar refinado e eu tô colocando um pouquinho de cacau em pó, mas vocês podem colocar chocolate, tá bom? Nesse caso aqui eu tô usando somente uma colher de chá, de chá não, de sobremesa, tá? Aí, o que que eu faço? Simplesmente eu junto todos os secos, misturo bastante pra ter certeza que o cacau dissolveu, coloco o ovo, levo pra panela. Soltou todo o fundo da panela, tá pronto pra gente colocar no prato, mas eu mostro pra vocês, tá? Olha, misturei todos os secos, agora eu estou misturando esse ovo aqui no meio, ó. E aí eu vou trazendo tudo pra cá. Cris, isso vai dar certo? Vai dar certo sim, por quê? O açúcar, depois de aquecido, ele umedece, né? E o coco fresco também tem, tem umidade. Então, quando você levar no fogo, você vai ver como é que vai ficar, ele vai ficar molinho, porque vai ficar duro, tá? Olha só, misturei até ficar tudo úmido assim, ó. Agora sim que eu vou levar pro fogo, tá bom? Gente, então, a ideia aqui é o fogo baixo, tá? E a gente tem que deixar sumir totalmente o açúcar. Você vai pegar um pouquinho, colocar na boca. O açúcar misturando com o coco, ele vai dissolver. Misturando no fogo, pronto, termina. E aí então você bota na boca. Se tiver grãozinho de açúcar, aqui não tá bom ainda, tá? O cozimento vai ser rápido, porque aqui o ovo vai cozinhar muito rápido. A gente só precisa mesmo, gente, dissolver o açúcar. Quando o açúcar dissolver, o ovo já tá cozido, tá? E não leve cozinhada nesse coco, porque é coco fresco, tá? Então, daqui a pouco a gente volta. Derreteu o açúcar. Descolou essa bola do fundo da panela, tá pronto. Vou colocar no prato, deixar esfriar pra gente voltar a enrolar, tá bom? Olha aqui, ó. Ó, uma bola solta, viu? Desliguei. Vou colocar no prato. Depois de frio, a gente volta. Então, meus amores, chegou a hora de enrolar. Ele tá bem macio, olha, tá vendo? Ó, fácil de enrolar, tá? E aí eu vou passando aqui no açúcar de confeiteiro peneirado. E depois eu vou colocando o nosso amidoim, que eu deixei torradinho aqui na lateral, tá bom? Aqui não tem segredo não, gente. Vocês fazem tipo uma coxinha, depois a ponta mais fina dá uma leve dobradinha pro lado. Mas aqui no canal já tem também, já, outra receita e o modo de ir do jeito que eu fiz, tá? Então, meus amores, resultado do nosso cajuzinho, olha só. Rendeu exatamente 50 unidades, que era o que eu precisava. Bom, gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.